Olá, tudo bem? Aqui é o Newton pra mais um vídeo e nesse vídeozinho aqui eu vou mostrar pra vocês as notas de atualização do patch 2.2a do Widerift e também as splash arts das novas skins Astromante. Na verdade eu tenho a splash art conjunta das três skins e a splash art da Camille pra mostrar pra vocês, splash art exclusiva das outras duas eu não tenho no momento. Então por isso clica aqui no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para mais notificações de vídeo e bora aqui pro vídeozinho. A primeira coisa a mostrar pra vocês são as notas da atualização 2.2a do Widerift e vou deixar o link da minha fonte no comentário fixado no topo desse vídeo. É mistério que não acaba mais, um deles é o tatu andarilho, blá 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 blá, isso aqui eu acho que importa pouco. Novidades, novos campeões, Rammus, o tatu blindado, Rammus será lançado dia 21 de abril às 9 horas, então aqui a gente já tem confirmado o dia de lançamento do Rammus. Novas skins, Camille Astromante, Soraka Astromante, Twisted Fate Astromante, Rammus de Lava e Rammus Zagueiro e aqui tá a splash art da skin da Camille Astromante. Essas skins Astromante primeiramente vão ser lançadas no Widerift, teoricamente elas são exclusivas, mas dependendo aí do que acontecer com a Riot, quem sabe essas skins possam chegar para PC também. Tá aqui a splash art da Camille Astromante, como vocês podem ver, e ficou muito, muito linda. Lá para o finalzinho do vídeo eu vou mostrar a splash art conjunta com as outras duas skins, a da Soraka e a do Twisted Fate. Lembrando que a Soraka e o Twisted Fate, no caso o Twisted Fate que eu queria dizer, ele é uma skin lendária. A Soraka e a Camille são skins épicas. Novos brindes. É possível obter ou comprar brindes de várias maneiras, basta conferir a página a respeito disso dentro do jogo para saber mais sobre como conseguimos. Tá aqui novos brindes, como vocês podem ver nas imagens. Ícones Esforço Astromante, Triunfo Astromante, Pingu Astromante, As Estrelas, Transcedência Cósmica e Ornamentos Astromante. Beleza. Novos eventos. Astromante. Para comemorar o lançamento da linha de skins exclusiva do Widerift, tá escrito exclusivo, mas quem sabe vai lançar por lá para PC. Criamos um evento que você entenda tudo sobre os Astromantes. Camille Twisted Fate e Soraka. Conclua as missões para habilitar ciscos azuis e brindes ao longo do evento, que ficará disponível até o final de abril. O evento Astromante começará no dia 15 de abril. Mais informações em breve. Em teste. Suporte para FPS, no caso 120 FPS. Beleza. Vamos ter também mudanças nos campeões. O Alistar está causando dano demais. Então, por conta disso, o dano dele vai se reduzir de 55, 130, 205, 280 para 50, 120, 190 e 260. Multiplicador de dano a torres vai diminuir de 150% para 75%. O Blitzcrank vai ter o seu puxão biônico. O dano dele vai mudar de 60, 120, 180, 240 para 80, 140, 200 e 260. Buff aqui para o Blitzcrank, pelo que eu acabei de ver. A duração da própria lentidão dele vai diminuir de 1,5 segundos para 1 segundinho aqui. Para o Alistar só foi nerf. Para o Cork, a gente vai ter a taxa de aparecimento do pacote. É 100 segundos. Agora vai ser 150 segundos. A Diana está bem fraquinha, então por isso eles vão mudar. A vida dela de 570 de vida vai subir para 610. A passiva dela, novo. Depois de conjurar uma habilidade, Diana recebe de 30 a 120% de velocidade de ataque com base no nível em seus 3 próximos ataques. Golpe crescente. O tempo de recarga vai diminuir de 10, 9, 8 e 7 segundos para 9, 8, 7 e 6 segundos. Cascata lívida. O tempo de recarga vai reduzir de 14 segundos para 13, 11, 5, 10, 8, 5. O Zenit Lula removeu a velocidade de ataque adicional movida na passiva. E Ultimate, o dano base mínimo era 150, 200, 250, mais 35% de poder de habilidade. 175, 225, 275, mais 40% de poder de habilidade. Um buff. O dano base máximo era 300, 400, 400 e 500. 300, 400 e 500, mais 70% de poder de habilidade. Agora vai ser 350, 450, 550, mais 80% de poder de habilidade. Esses buffs aqui estão bem legais para a Dianinha. Doutor Mundo. Mundo comprar edge de fogo solar. Mundo queimar selva inteira e passar por cima da equipe inimiga. Mundo precisar de freio. Nerf ao mundo. Dano de ataque 64, 58. Nerfou o dano de ataque. A vida diminuiu de 690 para 650. Armadura caiu de 45 para 40. Masoquismo. Duração 5 segundos em todos os níveis. Agora vai durar 3, 3.5 segundos. 4, 4.5 segundos. Só nerf aqui para o Doutor Mundo. Para o galho, a vida base dele vai diminuir. Era 610, agora vai ser 570, no caso a vida. É, triputs base na prática. A passiva dele, o tempo de recarga, eu imagino que seja passiva. O tempo de recarga é 5, 4, 3 segundos nos níveis 1, 5 e 9. Agora vai ser 5, 4.5, 4 segundos nos níveis 1, 5 e 9. Então quer dizer que vai demorar mais para chegar nessa passiva. Dano base de 15 a 225 com base no nível. Vai ser 15 a 190 com base no nível. Nerf também. Porcentagem de dano a vida por multiplicador de poder de habilidade 2%. Agora vai ser 1,5%. O escudo dele vai ter o tempo de recarga aumentado. 15, 14, 13, 12 segundos para 18, 17, 16, 15 segundos. Multiplicador de poder de habilidade foi reduzido de 60% para 40%. E o soco justiceiro dele, o alcance do avanço, diminuiu de 6,5 para 5,75. Para a Leona, a Leona vai ter uma mudança no tempo de recarga da proteção da Aurora. Era 6 segundos, agora vai ser 5 segundos. A Lâmina Zenit, o tempo de recarga, vai diminuir, no caso, para 13, 12, 11, 10. Agora vai ser 12, 10, 8 e 6 segundos. Na prática, isso significa dizer que vai ter um buff nos tempos de recarga para a Leona. Para o Pantheon, já que vai chegar mais rápido o tempo de recarga. Para o Pantheon, o dano dele vai aumentar de 58 para 64. O dano de ataque por nível é 2,65, vai aumentar para 3,6. Baita buff para o Pantheon. O dano base ao tocar vai ser 55, 100, 145, 190. Isso aqui vai mudar para 70, 110, 150, 190. Buff também. Dano base ao carregar 55, 100, 155, 190. 70, 110, 150, 190. Multiplicador de DDA adicional de 100% para 110%. Multiplicador de DDA adicional ao causar acesso do queixo, 150% para 100, 165%. A Shyvana vai ter a sua vida reduzida de 650 para 610. Tempo de recarga, 8, 7, 6, 5 segundos. Agora vai aumentar para 9, 8, 7, 6 segundos. Multiplicador de dano máximo à vida é 3,5%. Agora vai ser 3%. Baitas nerfs aqui para a Shyvana. Na Tristana o dano de ataque por nível era 2,65 por nível, vai ser 3,6 por nível. Tempo de recarga vai diminuir de 16 segundos em todos os níveis para 16, 15, 14 e 13. Buffs para Tristana. Vi. A atributo base dela de armadura vai diminuir de 35 para 30. O tempo de recarga vai aumentar de 85, 65, 45 para 95, 75, 55 segundos. Vai ter mudanças nos itens. O Orb do Infinito vai ter o seu custo aumentado em 300 de Gold, 2850 para 3150. A Edge do Fogo Solar vai ter o seu dano base reduzido de 16 a 30 para 16 a 25. Multiplicador de vida como dano adicional era 1%, vai ser 0,8%. Encantamento Glorioso vai ter uma correção de bugs aqui, como se ele custasse 800 de ouro. Vai ter esse bug que vai ser corrigido e o custo dele é 500 de ouro, não vai mudar. Vai ter mudanças nos sistemas do jogo, na parte das torres. Durante os primeiros minutos, anteriormente 3 minutos, a Rota Solo e Barão, as torres exteriores da Rota do Meio recebem 90 de armadura e resistência mágica adicionais. Anteriormente isso aqui era 3 minutos, agora vai ser 4. Durante os 4 minutos, isso aqui antigamente era 3 minutos, todas as torres exteriores recebem efeitos defensivos adicionais quando há vários inimigos próximos. Maravilha. 2 campeões no total, 10 de armadura e resistência mágica. 3 campeões no total, vai aumentar de 100 para 250 de armadura e resistência mágica. 4 campeões no total, 200 para 300 de armadura e resistência mágica. 5 campeões no total, 300 para 350 de armadura e resistência mágica. A Rotação de Campeões Gratuitos. 15 de abril até 21 de abril, temos Brown, Eren, Fizz, Galio, Graves, Jax, Kaisa, Lulu, Singed e Varus. 22 de abril até 28 de abril, Alistar, Aurário Sol, Cork, Dr. Mundo, Fiora, Shyvana, Soraka, Zaya, Shinzao e Ziggs. Vamos finalmente aqui para o que vocês queriam ver no finalzinho do vídeo. Está aqui a Splash Art conjunta dos 3 campeões diferentes aqui para vocês. Splash Art da Camille, Splash Art da Soraka e Splash Art aqui do Twisted Fate. Só que obviamente eles vão ter Splash Art sozinhas como essa aqui da Camille. Só que vai ter para Soraka e para o Twisted Fate. O Twisted Fate vai ser uma skin lendária do LoL Wide Rift. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo aqui mostrando as notas de atualização do 2.2A. Eu tentei ser um pouquinho mais rápido para o vídeo não ficar muito longo. Se você gostou desse vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal, clica no sininho para mais notificações de vídeo, segue as redes sociais do canal que estão no comentário fixado no topo desse vídeo, que são Facebook, Instagram e a live de transmissão roxa. Estou na live de transmissão roxa e eu tento do dia às 8, 9, 10 horas jogar um LoLzinho, bater um pato com os inscritos. É sempre muito divertido contar com a presença de vocês na live de transmissão roxa. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!